em alguma dimensão sim pra fatiar, claro e eu acho que ele não fala quem que vai ocupar o ministério que ele deve tá indo lá, ele deve tá prometendo pra sim que o ministério eu posso explicar, posso explicar porque que isso tá acontecendo eu não discordo da tua crítica assim, eu entendo por que porque não é um governo petista é um governo de frente ampla um governo de frente ampla chamou, precisou de estabelecer alianças, fazer coalizões com inúmeros partidos, isso a gente já vinha falando eu tenho vídeos em outros veículos falando a mesma coisa, não vai dar cargo pra todo mundo isso não seria presencial pro país? perder indicações técnicas pros ministérios mas o orçamento secreto era tão horroroso, o povo o amor venceu, acabou o orçamento secreto e agora? ele não vai acabar com o orçamento secreto? o bolsolão, como ele diz agora vai virar o lulalão mas então, mas vocês acham por acaso meninos, não, é sério deixa eu falar uma coisa aqui ó, é sério vocês acham por acaso que se ele não passar a abrir o orçamento secreto toda a população que votou nele vai continuar feliz com ele vocês acham que isso vai acontecer? é lógico que não mas ele já sinalizou isso claro que não isso não vai acontecer é por isso que eu não tenho olha, quem votou no Lula até preleitorado ele já sinalizou no Lula me perdoa quem votou no Lula votou no Lula ou porque é extremamente alinhado ideologicamente com o PT e se ele é extremamente alinhado ideologicamente com o PT ele já aceitou mensalão ele já aceitou petrolão ele já aceitou prisão ele já aceitou tudo então não é o Lula não abrir o orçamento secreto que vai fazer com que esse eleitor se coloque contra o Lula esse eleitor lulista não o lulista não você tem razão eu concordo eleitor lulista o Lula é um Deus e acabou não vai mudar agora nós não estamos falando mais uma vez você está falando do anti-bolsonarista que votou no Lula no caso também é esse eleitor também esse que você está colocando sim que é o que trata da democracia da defesa da democracia mas Juliana a frente ampla calma lá usou essa argumentação mas ela é mentirosa ela é falsa essa argumentação é falsa como é que você pode chamar a frente ampla pela democracia e pedir censura com partidos que foram historicamente contra o processo democrático envolvidos em corrupção caixa 2 e condenados por compra de voto isso não há de ter democracia não cabe censura dentro de um processo democrático não existe a frente ampla pela democracia é a maior mentira que já contaram para o povo brasileiro e esse teatro essa palhaçada que foi feito entre PT PSDB e outros partidos esse teatro já acabou para o brasileiro eu vou te falar uma coisa que o Lula disse Caio eu vou explicar eu vou contar uma coisa que o Lula disse eu vou contar uma coisa que o Lula disse eu sou obrigado a concordar com você agora são 15 horas e 20 minutos e eu vou contar uma coisa que o Lula disse uma coisa que o Lula disse eles são capazes de qualquer coisa